Cuidado, viu? Porque um dos maiores erros que eu tenho percebido em candidatos que estão se preparando para o concurso unificado do TSE é estar estudando conteúdo que tem uma chance muito pequena ou não tem chance nenhuma de cair na prova. E esse erro é ainda mais comum em relação àqueles candidatos que estão começando agora, não sabem exatamente como é que vai funcionar esse concurso unificado do TSE. Mas você que me segue aqui no canal não vai cometer essa falha, porque o nosso compromisso aqui é fazer com que você consiga garantir a sua vaga no cargo de técnico ou analista no ano que vem no concurso unificado do TSE. Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Professor Fabiano Pereira passando por aqui para trazer aquele conteúdo 100% focado no concurso unificado do TSE. Não existe nenhum outro canal na internet mundial que vai estar 100% focado com você nesse concurso unificado do TSE. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda segunda e quinta, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui para você. Quando alguém decide se preparar para um concurso público, o primeiro passo é decidir qual é o conteúdo que vai ser estudado. E assim, o mais comum é que aquela pessoa busque o último edital do concurso público que ela está focando. E aí, quando nós falamos em concurso unificado do TSE, já surge um probleminha. Exemplo, vamos supor que você tenha interesse em prestar o concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aí o que você faz? Você vai lá, faz o download do edital do último concurso do TRE do Rio de Janeiro e começa a estudar de acordo com o conteúdo que foi cobrado para o cargo que você está focando neste momento. O problema é que esse último concurso do TRE do Rio de Janeiro, ele foi organizado pela Consulplan. E a Consulplan é uma banquinha pequena, uma banca que não tem o hábito de realizar grandes concursos públicos como esse que vai ser realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então são muito pequenas as chances de a Consulplan organizar o concurso unificado do TSE. Se você segue o último edital do TRE do Rio, que foi organizado pela Consulplan, você vai ter que estudar algumas disciplinas que têm pouquíssima chance de estarem presentes no concurso unificado do ano que vem. Por exemplo, o cargo de técnico-judiciário, a Consulplan cobrou noções de gestão estratégica, administração pública, cobrou sustentabilidade. Não faz sentido você estudar essas disciplinas agora, a não ser que você esteja muito bem em relação aos percentuais de acertos e já esteja praticamente finalizando o conteúdo das disciplinas básicas. Ô professor, e o que você chama de estar muito bem nos percentuais de acertos das questões? Na minha mentoria, nós chamamos de estar muito bem percentuais acima de 85% nos acertos das questões de todas as disciplinas. Isso é estar muito bem. Mas o nosso foco na mentoria é fazer com que o candidato chegue aos 90% de acertos, porque aí as chances de ele ficar fora de uma nomeação são quase inexistentes. Ah, professor, mas isso é um sonho, ficar com 90% de acertos numa prova? Não é um sonho não. Sabe por que você hoje, na sua rotina de estudo, não alcançou ainda os 90% de acertos em todas as disciplinas que você está estudando? Porque você ainda não sabe o que precisa ser feito. Você não está estudando com um método que lhe garante esse resultado. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Se você quiser o meu apoio para você alcançar esse percentual de 90% de acertos, você vai clicar aqui embaixo, vai preencher o formulário e em breve eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você para te explicar um pouco melhor como funciona a mentoria. A sua única função vai ser sentar e estudar, porque todo o restante vai ser comigo. Eu é que vou dizer exatamente o que você vai estudar, como você vai estudar, quais são as estratégias, como você vai resolver questões, como você vai fazer resumos. Deixa para a minha conta. A parte chata fica comigo e a parte boa que é sentar e estudar fica com você. Eu estava dizendo que você só vai estudar essas disciplinas atípicas, que tem poucas chances de cobrança em prova, depois que você já estiver com bons percentuais de acertos em todas as questões e já estiver bem avançado ou bem avançada em relação às disciplinas básicas. E quais são essas disciplinas básicas? São aquelas que nós já temos certeza que vão ser cobradas do concurso unificado do TSE. Por exemplo, por cargo de técnico, português, informática, norma de servidores, direito constitucional, direito administrativo, direito de oral. Cara, não tem como essas disciplinas não serem cobradas. Elas são muito básicas. Então, quando você já estiver praticamente fechando o conteúdo delas e com bons percentuais de acertos, aí você começa a pensar em estudar outras disciplinas para não perder o seu tempo. E cuidado, porque eu tenho visto muita gente, por exemplo, optando por estudar pelo último edital do TRE do Pará pelo simples fato de ter sido o último concurso realizado por um tribunal regional eleitoral. Esse concurso foi feito em 2020. Mas aí você pode estar cometendo o mesmo erro que eu citei no início desse vídeo, quando você decide, por exemplo, guiar os seus estudos pelo edital do concurso do TRE do Rio. Porque quem organizou o último concurso do TRE do Pará foi o IBFC, que é uma banca que, por sinal, eu acredito que não tenha feito nenhum outro concurso de grande expressão assim no Brasil. Ficou esse concurso de prefeitura, esse concurso pequeno, mas esse concurso de tribunal parece que foi o primeiro concurso que o IBFC fez. Se eu estivesse me preparando hoje, como eu fiz lá atrás, tanto que eu passei no cargo de técnico e de analista, eu utilizaria como base dos meus estudos o último concurso do TRE de São Paulo, que foi de 2015 barra 2016. Por quê? Porque esse edital do TRE de São Paulo, gente, é um edital muito enxutinho, é um edital muito basicão. Tudo que está lá vai cair no concurso unificado, com exceção do regimento interno, né? Lógico, o regimento interno é específico de São Paulo, do TRE de São Paulo. Você não vai estudar se você tem interesse em outro TRE. Mas o recente do conteúdo pode focar. Aí quando você finalizar todo aquele conteúdo, você passa a acrescentar outras disciplinas. Um outro edital também que está bem enxutinho, que você pode utilizar como base, é o último edital do concurso do TRE do Piauí. Também é um edital bem enxutinho, um edital bem basicão, que você pode começar por ele, quando você finalizar o conteúdo ali, aí você vai acrescentando outras disciplinas, se for o caso. Assim você evita de estar estudando agora um conteúdo que tem pouquíssima chance de cobrança em prova. Olha só, o seu tempo já é escasso, e você ainda fica estudando disciplinas que você nem sabe se vai cair em prova, aí não dá, né? A gente tem que aproveitar o máximo o nosso tempo para garantir de uma vez por todas a nossa aprovação nesse concurso unificado do TSE que está chegando. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, posta aqui nos comentários, viu? Porque estes vídeos que eu estou postando aqui são o fluxo dessa análise que eu estou fazendo aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo, algum tema, pode postar aqui, porque em breve eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto que você pediu. Bons estudos, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri